Tudo que eu queria E eu tô tudo bobo com aquele seu jeito Pensando num jeito de te conquistar Não ter você não é viver É bom quando é assim Você olhar pra mim e diz um sim Não ter você não é viver É bom quando é assim Você olhar pra mim e diz um sim Tudo que eu queria era te namorar Mas eu ficava enrolando e não podia contar Tudo que eu queria era te dar um beijo Mas você não sabia que era o meu desejo Tudo que eu queria era te namorar Mas eu ficava enrolando e não podia contar Tudo que eu queria era te dar um beijo Mas você não sabia que era o meu desejo A gente sentava naquele lugar Rolando uma música, tocando um olhar E eu tô tudo bobo com aquele seu jeito Pensando num jeito de te conquistar Não ter você não é viver É bom quando é assim Você olhar pra mim e diz um sim Não ter você não é viver É bom quando é assim Quando é assim você olhar pra mim e diz um sim Não ter você não é viver É bom quando é assim você olhar pra mim e diz um sim Não ter você não é viver É bom quando é assim você olhar pra mim e diz um sim Diz um sim Tudo que eu queria era te mostrar que eu estava ali